Ah, encontrei o papai! Tá com calor! Tá com calor! Ventilador! Tá com calor! Ventilador! O que é isso? Você tá com calor? Não, eu tô até sem óculos. Nossa, o que você tá tirando aí? Ué, tá com calor! Tá com calor, sim! Poxa, não dá o calorão que tá, velho! Olha aqui, gente! Olha aqui! O que você tá fazendo? Ele tá usando o ventilador! O que você tá fazendo? Ele tá com calor, mas... Tô gravando você! Maravilha, velho! Tô tirando só! Ah! Vou trazer mais ventiladores pra te refrescar! Fala, galera! Beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira! E eu sou o Pietro Natel! Pietro Natel! Pietro, eu tenho que mandar um beijo pra uma galerinha aí, Pietro! Eu tô até anotado aqui, porque senão a gente esquece! Pietro, eu tenho que mandar um beijo para o João Pedro! É o filho do Cláudio e da Sueli! Eles moram em Loanda, Paraná, Pedro! Um beijo e um abraço pro meu fundo do seu coração, Pedro! Isso, Pedro! Receba um beijão do Pietro Natel! Também nós queremos mandar um beijão para o Taili! Nome difícil de falar! Taili! Que ele é o enteado, isso! O enteado da Janaína! E eles são de Conceição Paraíba, Pietro! O Taili adora você, cara! Assiste os teus vídeos! Um beijo e um abraço no fundo do seu coração, Taili! Que Deus abençoe grandemente! É uma honra pra nós, Janaína, poder responder o Taili! Que lindo! Olha, que Deus abençoe vocês de uma forma sobrenatural! Olha, o Pietro manda um beijo de coração pro Taili, beleza? Também nós precisamos mandar um abração! Para o... Diz que o Isaac adora você e tudo que pede pra ele fazer, ele faz! É lindo, Isaac, Pietro! Um beijo e um abraço no fundo do seu coração, Isaac! Isso! Deus abençoe vocês grandemente! Obrigado por mandar um recado pra nós, beleza? Gente, se você chegou no nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele like! Porva, né, Pietro? Pra avaliar o nosso vídeo! Também se inscreva no nosso canal! Não vá embora sem se inscrever no nosso canal, gente! Ajuda nós aí, queremos bater umas metas doidas nesse ano de 2020! Aperta o sininho! Isso também! Aperta os sininhos pra receber nossos vídeos, né, Pietro? Que são postados... Segundo sábado, novembro da manhã! Às nove horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzera pra vocês, beleza? Também segue a gente lá no nosso Instagram, né, Pietro? Facebook, Instagram e TikTok! Isso, nós temos colocado lá sempre uns conteúdos bem topzera! Ah, tá na descrição do vídeo! Isso, o Pietro falou que tá na descrição do vídeo! Lá, o link pra vocês irem lá e acompanhar a gente, beleza? E bora pro vídeo, Pietro? Bora de cotapiseira! Ficou tapiseira! Ai, 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 ai! Pronto, ó, já veio, ó! Esse daqui é o Britânia Turbo 4.000 misturado! Britânia Turbo? Britânia Turbo 4.000 misturado com o Mundial! Não, mas você vai deixar aqui em cima do sofá? Hum, eu vou pensar em um lugar louco! Não, velho, não, 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 tá louco? Deixa eu pensar em um lugar que tem muito molho! Tô, 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 tô de boa aqui deitadão, bicho! Você vai trazer esse negócio e colocar aqui? Deixa eu ver se ele para aqui, não vai ser... Vai levantar a cabeça? Ai, ai, ai! Não sei... Ah, não acho que vai sair... O quê? Vai deixar aí mesmo? Eu vou ver se... Ai, ai, ai! Eu vou ver se ele para! Tá, por que que não para? Ué, porque é mole! Vamos ver se ele para, deixa eu segurar aqui... Se cair aqui faz acidente! Ai, 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 que gelado! Eita! Não caiu! Ai, 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 galera, aí, ó! Ainda eu vou desligar o... Por que desligou esse aí, velho? Tá calor! É porque eu vou... Você vai o quê? Eu vou ligar todos ao mesmo tempo! Eu vou ligar esse, 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 esse... Eu vou ligar ao mesmo tempo! Olha lá, galera, ó! Vai buscar mais lá, ó! Ó, ó onde que ele colocou aqui, galerinha? Ó, em cima do sofá, ó! Olha aí, ó! Ó! Em cima do sofá, olha! Não acredito que você fez isso, velho! Ué, agora vai ser um pouquinho, hein! Vai fazer o quê? Um que dá para o tamanho... Para pôr em cima do sofá! O que que é isso? Vou colocar aqui, aqui, ó! Qual que é esse? O... E caça! Ai, ai, ai! Agora ferrou, né? Dois ventiladores... Mas isso aí, cara... Ah, zaz, hein! Não, que ideia é essa, velho? Ué, você que pediu os ventiladores! Eu não pedi nada! E deu, sim! Ai, 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 ai! Vamos fazer os testes! Não, 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 não! Já, já tá... Agora tá frio, já! Agora tá frio! Agora! Olha aí, galerinha, ó! O que você vai fazer aí? Pronto, vai ligar mais um lá! Não, olha a fetalinha, velho! Não dá nem para conversar! Não, é para acabar, viu? Ainda vou pôr! Ele assinou! Para que eu me derrubou aqui, ó! Para que virar para cá? Machuque, velho! Ai, ai, ai! Nossa, o vento, gente! Tô congelando já! Agora, agora já não refrescou! Agora tô congelando, ó! Aí, galerinha, ó! Aí, ó! Sinto o sofá, galera! Esses negócios resolvem cair! Ó, trouxe mais um, galera! Não acredito! Ah, meu Deus! Olha o meu pé lá! Lá, lá, lá não, cara! Ah, não dá aí, não dá! Ah, você não vai pôr aí! Você não vai conseguir pôr aí! É porque eu tenho muito tempo! Não vai pôr aí! É? Desliga mesmo! Desliga! Desliga! Só que mesmo assim eu vou ligar ele de novo! Desliga, desliga, desliga! Desliga! Nossa, agora, agora já tô com frio, já, cara! Mas, mas... Ai, 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 gente! Eu vou ter que levantar, galera! Aí, ó! Tá me expulsando do meu reputo de descanso, ó! Agora você tá cercado! Você tá cercado pelos ventiladores! Você tá cercado! Aí, ó! Agora colocou bem em cima ainda! Eu vou pôr ele no desligado que eu vou ligar todos! Ai, ai, ai! Aí não dá, hein, cara! Eu tava deitado de boa, você pegou e me expulsou, cara! Agora falta um! Falta o quê? Um ventilador! Você falou que ia trazer quatro! Já tem quatro aqui! Não, é que dá quatro! Que dá mais um! Não cabe mais um ventilador aqui, é? Cabe assim! Poxa, caramba! Aí, galerinha! Aí, ó! Expulsou eu do meu lugar de descanso aí, ó! Colocou ventilador agora! Nem consigo deitar mais, ó! O que você tá falando aí? Eu tô ouvindo! Eu sou a... Ó! Eu sou uma criança... Boa, né? Eu vou trazer um ventilador fraco! Só pra você! Porque você... Você falou que ia trazer os mais fortes! Ainda bem que não trouxe! Trouxe outro ruinzinho aí, ó! É, mas aí tem muito vento em você! Vai ter muito vento! Sai por onde? Por aqui! Ah, mas aí não tem nem espaço mais pra pôr, cara! Ai, ai, ai! Não tem espaço, velho! Não tem espaço! Não tem espaço! Dá pra pôr aqui na tomada! Ai, é... É! Eu não acredito nisso, galera! Eu acho que era você! Cara, eu tava deitado de boa aqui, velho! Você veio aqui incomodar, bicho! Eu fui falar que você tava com calor, e aí você falou... Ah! Pode ter um acidente, velho! Não, mas eu falei que tava com calor! Não precisa exagerar! Aí, ó! Agora vai ligar todos aí, ó! Ó! Sim! Ó! Deixa eu só fazer um teste pra esse daqui, se ele cai! Cai! Vai cair! Já caiu, cara! Vai causar um acidente imenso! Não! Meu Deus! Chega a tremer o sofá aqui! Ai, ai, ai! Aí, galera! Aí, ó! Ó! Vai ligar mais! Liga, liga, liga! Meu Deus do céu! Ó! Chega a tremer o sofá, galera! Jesus! Tchau, vai! Tchau! Você vai! Vai ligar pro carro pra dormir! Não! Vem desligar isso aqui, velho! Tchau! Tchau!